Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Passagem para 4 e hoje eu vou contar para vocês como é que foi um pouquinho do meu processo de seleção para chegar aqui no Rosenkolland, onde eu tô gravando. Então pessoal, vamos começar do início, escolhendo as universidades para aplicar. Eu pesquisei bastante com a ajuda das meninas do PHD nos Estados Unidos, quais universidades, quais colleges dentro das universidades que tinham programas que me interessavam. Eu venho da área de comunicação e eu estava querendo aplicar, minha intenção era aplicar para a área de turismo e hospitalidade, né? Então é uma mudança generosa, então tive que pesquisar bastante sobre a área e sobre esses colleges. E aí eu cheguei a cinco colleges que eu entendi que os requisitos dos colleges eram possíveis para mim e cujas plataformas os professores ou os programas me interessavam, varia, né? Então para alguns foram outro programa, outros foram a um professor específico e variou. Então foram os cinco que eu escolhi. Desses cinco, para todos eu precisava fazer o TOEFL. Então eu fiz o TOEFL, fiz o TOEFL online, né? Fiz em casa, seguindo todos os protocolos deles de proctoring para fazer a prova sozinha, num lugar fechado, com um computador que tivesse todos os requisitos. E como eu já tinha um inglês assim, um inglês de longa data, eu estudei especificamente para a prova do TOEFL, né? Porque era exigido. Vi muito vídeo na internet, muita gente dando dicas de como fazer a prova, então eu fui fazendo isso. Vendo dicas na internet, a partir dessas dicas, eu fiz a prova. E eu passei na prova com 98 dos possíveis 120. Um dos colleges que eu queria aplicar para os dias 100. Então para esse college eu fiquei em dúvida, mas eu resolvi aplicar mesmo assim. Eu também tive que fazer o GRE. O GRE é a prova que é como se fosse um vestibular para nível pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Ele vai medir ali conhecimentos de matemática e de inglês, para ver se você tem um nível mínimo para conseguir levar um curso de pós-graduação. Então eu tive que fazer o GRE. Fiz o GRE, mas não tinha, na maioria dos programas que eu estava querendo aplicar, não tinha um mínimo no dia que fizesse. estudei bastante matemática. Por quê? Porque eu era da área de humanas, né? Eu sou da área de humanas, então tinha muito tempo que eu não via matemática. Ainda mais uma matemática em inglês, né? Porque a prova é em inglês. Então, estudei bastante. Tirei uma nota média, mas fui com o GRE que eu tinha tirado. Tinha uma outra etapa que foi para uma universidade só, mas algumas pessoas podem passar, então eu vou contar que é fazer a UES, né? Usar o serviço da UES, WES, para fazer a validação das suas notas. O Rosen College, na University of Central Florida, pedia que os alunos fizessem a colocação do GPA, das notas, do histórico escolar e através desse sistema, né? Desse serviço que é o WES. Então, esse serviço você contrata pela internet, pega todos os seus documentos, coloca no envelope, manda para eles pelo correio. No caso, eu não me lembro agora qual que eu usei, se foi FedEx ou UPS, mas eu pesquisei a mais barata de Curitiba para Nova York, era onde que tinha que mandar e mandei. E aí, eles conferem, fazem as equivalências e te dão um certificado e mandam também para a universidade que você pedir e autorizar os teus certificados. Eles têm serviço não só para universidades, mas também eles têm serviço para quem quer fazer comprovação profissional. Então, é um serviço interessante para quem tem interesse em atuar na sua área fora do Brasil ou fazer alguns cursos de graduação ou pós-graduação. Eles têm serviços que podem ser interessantes e que podem ser exigidos pela universidade que você vai aplicar. Então, dá uma olhada. Além desse, tem alguns outros serviços parecidos e algumas universidades têm liberdade de escolher, outras aceitam uma única e, por exemplo, das cinco que eu apliquei, quatro elas mesmo faziam as confirmações das suas notas, do seu histórico para o que a universidade exigia. Só a Universal of Central Florida, no Rosen College, que pedia isso. E aí, além dessas provas, essas comprovações, a gente tem os documentos para aplicação, né? O SOP, né? Ou algumas escolas vão diferente, personal statement, project statement. Cada uma tem um pedido, uma exigência, um estilo. tamanho, quantas letras, o que pode, o que não pode, o que deve entrar, o que não deve entrar. Então, não adianta eu ir lá e detalhar o meu, porque cada universidade vai ter sua exigência. O importante é você saber que é ali que você conta a sua história, que você vende o teu projeto, que você tenha a oportunidade de contar um pouco de você ou do teu projeto que for mais relevante para aquela universidade. E aí, entra uma dica. Faça o que a universidade pede. Entenda bem qual é a exigência da universidade e aplique com o que a universidade pede. Tem universidade que fala que o processo é mais holístico, que ele quer saber da sua vida, do seu histórico, do seu plano. Tem universidade que é mais objetiva, ela quer o que você quer fazer de pesquisa. Então, olha a tua universidade. O projeto tem que, o SOP tem que ser de acordo com a sua universidade, com o que eles pedem. E tem que fazer o currículo também, todas as universidades têm que fazer o currículo. Então, assim, pesquise como faz currículo em inglês. As meninas do PHD nos Estados Unidos têm alguns materiais falando sobre isso. Dá uma pesquisada nos nomes que são mais usados. Olhe os currículos dos professores das universidades que vocês querem aplicar, porque ali talvez tenha um modelo bacana para seguir. E coloque tudo o que você fez, que você acha que contribua, que é relevante para o teu projeto, para o que você está se propondo a fazer, coloca no teu currículo. Por exemplo, como eu estava indo para a área de hospitalidade e eu tenho um blog que fala de viagem há mais de dez anos, eu coloquei lá no extras, né, lá embaixo, no finzinho, no complemento, sobre o meu blog. Porque era uma forma de eu mostrar que esse assunto sempre me interessou, que não era uma coisa do dia para a noite. Então, se você quiser saber sobre viagem também, quiser saber um pouquinho por onde a gente já passou viajando, o que a gente conheceu e principalmente o que a gente comeu, o que a gente gosta de comer nessa casa, é www.viajandoconsabor.com.br. Passa lá. E aí, além do currículo, para fechar, tem as cartas, né, as cartas de recomendação. Então, assim, as universidades normalmente pedem três cartas de recomendação, algumas pedem duas, mas a maioria pede três. E essas cartas de recomendação não é você que vai entregar para a universidade. O professor ou o profissional que está te indicando vai ter que entrar no site da universidade com o login, com os seus dados, e colocar lá as cartas de recomendação. Às vezes eles dão espaço para a pessoa escrever. Às vezes eles dão espaço para a pessoa fazer um upload de um documento. Às vezes eles dão recomendação que tem que ser assinado. Às vezes eles dão recomendação de que tem que completar mais algum questionário depois. Às vezes eles não dão recomendação e tem que complementar um questionário depois. Então, assim, tente reunir o máximo de informação para passar para a pessoa que vai te recomendar, para ela ficar bem confortável com esse processo. E, maior dica, não tenha vergonha de pedir. Se você foi um bom profissional, se você tem um bom histórico, se você fez alguma coisa bacana, que toda pessoa pode te recomendar, essa é a hora. Eu sei que a gente no Brasil não tem costume de pedir carta de recomendação. É uma coisa super estranha para a gente. Mas, assim, eu já tinha terminado o meu mestrado há quase cinco anos. Eu entrei em contato com meu orientador e pedi a carta de recomendação, meu orientador e meu co-orientador. E os dois foram muito solistos e super me recomendaram nas minhas cartas, tanto que eu consegui, né? E outra pessoa que me ajudou bastante também nesse processo foi uma ex-chefe única, que já era aposentada da empresa com quem eu trabalhava, mas foi com quem eu trabalhei muitos anos. E era a pessoa que, com certeza, poderia reafirmar, contar de uma outra maneira tudo que eu estava colocando ali no meu currículo, no meu SOP, que é mostrar, de fato, quem eu era através da minha carta de recomendação. Então, Bete, muito obrigada. Me ajudou muito a tua carta. E são essas pessoas que você tem que fazer os contatos. Então, assim, gente, deixem portas abertas sempre, né? A gente nunca sabe quando que a gente vai precisar das pessoas e quantas pessoas também vão precisar da gente. Então, se alguém te pedir uma carta de recomendação, faça de coração, tá? Porque tudo nessa vida é uma troca infinita no universo. E é isso, gente. Esse vídeo, espero que tenha ajudado. Se tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários. A gente responde em outros vídeos ou a gente responde nas respostas ou também no nosso Instagram. arroba, passagem, underline, para, underline, 4, tá bom? Então, obrigada por ter assistido. Deixa o joinha. Se inscreve aqui para acompanhar tudo e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Até mais, pessoal!